Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geek World e hoje eu trago para vocês jogo novo no canal, trago o Battler Rush, um joguinho recém-lançado na Steam, ele está em sua versão Alpha, ele está em seu acesso antecipado, então ele não está bem otimizado ainda galera, mas ele está naquele modo que a galerinha jogando e vai reportando alguns bugs para os produtores para eles melhorando o game. Ele é novo aí, chegou na Steam há pouco tempo mesmo e eu baixei e resolvi trazer aqui para vocês, que eu sei que tem uma galerinha bacana aí que curte um FPS bem frenético mesmo, o game tem tudo para se tornar um ótimo jogo, sério mesmo galera, eu joguei umas partidazinhas e vi que é bem bacana mesmo, principalmente se você jogar com seus amigos. Eu vou entrar em uma partidazinha aqui, nesses mods ainda não está liberado, esse DM mod não está liberado, só está esse Standard Mod, é nele que eu vou entrar. É um joguinho super leve também galera, ele está grátis na Steam, lembrando que ele está grátis lá na Steam, é um joguinho super leve, eu vou estar deixando as configurações mínimas para vocês estarem comparando com o PC de vocês aí, com a máquina de vocês na descrição do vídeo, beleza? Eu vou entrar na partida aqui, é o pingue lá em cima, acho que é do servidor americano, o pingue lá em cima, mas eu vou entrar nesse aqui que tem muita gente jogando, o de 48 e de 50, pingue 148 velho, vai ser, eu já sou noob nesses jogos, vai ser show hein? Mas é isso aí galera, desde já eu já quero agradecer a todos aí que estão comparecendo nos vídeos, assistindo meus vídeos, deixando aquele gostei nos vídeos, valeu mesmo galera, vocês são demais velho, vocês que ficam comentando lá, que me dão dicas lá nos comentários dos vídeos, obrigado, obrigado mesmo por estarem compartilhando com seus amigos aí, para a galerinha estar conhecendo o trabalho do canal e vindo a se inscrever no canal e fazer parte da família GeekWord, valeu mesmo! Eu só tenho essa classe aqui galera, no início, tem os aliados que você pode escolher jogar pelo lado, os aliados, os americanos ou os axes, que é isso aqui, vocês podem ver que são os inimigos, mas vamos aqui, vamos entrar, tem várias classezinhas, tem a classe de assalto, o engenheiro, o ofício, forças especiais, tem várias aqui galera que vocês vão desbloqueando no decorrer do game, beleza? Tá tudo bloqueado, eu só posso jogar com o Riffleman, que eu já vou entrar nele mesmo, vou fazer uma gameplay bem bacana aqui com vocês, beleza? Compartilha aí galera, vamos compartilhar aí para a galera estar conhecendo o canal, conhecendo o trabalho do canal e principalmente os games que eu trago aqui para o canal, tem de tudo, tem game de ação, de aventura, RPG, MMO, tem vários joguinhos já, tem uma lista boa, o canal é novo, é pequeno ainda sim, mas só tem a crescer com a ajuda de vocês, Esse joguinho aqui galera, é bem bacana, que tem um modo de você estar craftando aí, pegando algumas coisinhas e montando, ó, montando, cadê aqui ó, tá vendo? Montando umas torres, umas basezinhas bem bacanas, o intuito desse modo aqui, é você ir para a base inimiga e destruir ela, tá vendo? Vocês podem ver lá no fundinho fica mostrando o nome, é Destroy Enemy Base, que tá 1135 metros Lembrando galera, que essa versão aqui é a Alpha, ele tá em acesso antecipado, joguinho grátis aí, leve, vocês vão ver, eu vou estar deixando a configuração mínima para vocês estarem rodando mesmo Eu não vou esticar esse vídeo muito, muito, muito mesmo, não vou, porque esse modo aqui, é, a última vez que eu joguei ele, eu demorei pra caramba, demora pra terminar porque É você atacando, o inimigo também vai atacar a sua base, você tem que se defender, tem que atacar A galerinha já tem uma galeria bem avançada mesmo, tá lá na frente Sim, outra coisa bacana aqui que eu quero mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir encontrar aqui Deixa eu ver, que você pode tá, ó, entrando nas cabaninhas, nas casas e pegando itens que tem na casa, como comida enlatada, bebida, essas coisas assim Porque vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo tá o mapa e embaixo tem o HP, ó, 100%, beleza, não levei dano nenhum, eu tô 100% E abaixo desse HP tem o meu XP, pra mim subir de patente de nível, né, quando eu atingir, eu tô com 1000 XP, quando eu atingir 2000 eu vou subir de nível Mas voltando aqui pra partir do HP que eu achei bem interessante isso, quando você leva um dano, você vai perder PV, claro, você vai perder PV, beleza Mas se você pega essas comidas enlatadas aqui, ó, que você recupera, vou até mostrar pra vocês aqui, ó Essa comidazinha enlatada, eita, era pra mostrar, não, não come, não come ainda Ela só sei que ela recupera, se eu não tô enganado, é 20 PV ou é 15, é coisa mais ou menos assim Se eu levar um dano aqui, eu mostro a vocês Que você quando leva dano, na maioria dos FPS, né, os mais conhecidos aí, quando você leva um dano Você só é se esconder e você vai recuperando PV, aqui não, aqui você tem que comer alguma coisa, beber Pra tá recuperando PV, eita, eu fiquei preso aqui, sério isso? Ó, o tiroteio tá pegado lá na frente, hein Ó, montaram, acho que montaram as basezinhas aqui, ó, mas não tem nada Vamos continuar É, como a gente pode ver, esse jogo se passa na... se eu não tenho enganado Eita, ó o carinha aqui Já levou um dano Aqui é o gatinho mais rápido do oeste, velho Eu vou outro dano Aí eu vou pegar ele na marchada, vem mesmo, na marchadada, vou dar uma marchadada Eita, porém eu lá Caramba, velho, que susto eu tive, hein Ele tava com uma submetralhadora Dolha, submetralhadora, aprenda a falar Submetralhadora, mano Ah, vamos de novo Caramba, eu nasci, eu nasci lá na base Longe pra Dedéu Mas vamos lá Tão invadindo a nossa base, é isso? Sério, é isso? Sim, tem uma questão também, se eu não tô enganado, galera A galera pode tá construindo aí um tanque de guerra, velho Pra invadir a base, velho A base da gente, diga aí Tanto a gente também pode tá construindo um tanque de guerra Como vocês podem ver, ó Tá vendo? Precisa de um bocado de coisinha pra construir Ai, já tirou muito E vocês podem ter percebido lá Que cada arma tem a quantidade de dano que ela tira E também na parte do corpo, se eu não tô enganado É isso mesmo, é a parte do corpo também Vamos lá, vamos seguir aqui a galerinha Vocês podem ver os bonequinhos bem quadradão mesmo, galera Eita, poxa, atiraram no mano aqui, ó O mano levou um balaço Onde é que esse cara tá atirando, velho E não aparece no mapa É, o que eu ia falar pra vocês lá no... Antes de... Olha, tem um carinha ali em cima da casa Levou Nossa, velho Headshot Ah, meu irmão, aqui é... Sniper americano, velho Último sniper aqui, ó Sniper delete, velho Tem outro? Não tem Como eu ia falando Esse jogo aqui se passa na Segunda Guerra Mundial E... Eita, o cara acertou em mim, velho Que balinha, hein Eita, que balinha levei Vocês podem ver, meu PV foi pra 64 Deixa eu ver se eu entro numa casinha aqui E pego alguma comidazinha enlatada, né, velho Pra me ajudar Olha uma pistinha Ai, meu Deus Eita, ó, vocês podem ver O jogo às vezes dá uma bugada feroz Mas é como eu falei, né O jogo tá em acesso antecipado A galerinha aí Joga o game aí E fica reportando aí os bugs Para os produtores estarem melhorando isso Eu acho bem bacana isso Ah, cara, eu quero pegar uma comidazinha enlatada Pra mostrar pra vocês Vamos ver se nessa casa que tem aqui Como eu ia falando Ah, munição, muito bom Munição, munição É sempre bom Como eu ia falando Esse jogo é espaço na Segunda Guerra Mundial Então vocês podem ver Que esse modo de jogo aqui Não sei se o outro vai ser assim Mas esse modo de jogo também É como se fosse um Vocês podem até não concordar comigo Mas você tá parecendo Até um Battle Royale, né, velho Um equipo de sobrevivência, né Que você vai pegando esses itens Vai, como dizem, né Luteando Os itens, né Sim, eita Peguei aqui, ó A comidazinha enlatada Vai recuperar Ó, recuperou 15 PV Essa bebidazinha aqui Recuperou 3 PV Que bebida mais chua Aqui, recuperou meus 100 pontos de vida Voltei até 100 pontos de vida Só recupera comendo essas coisinhas, galera Vamos lá Não vou esticar o vídeo Não vou fazer o vídeo grande Gigantão mesmo Fazer um videozinho aqui Bem bacana Só pra estar apresentando o game Pra vocês Espero mesmo Que a comunidade Do game Da galerinha Baixem mesmo o game Fiquem jogando Pra sempre ter Uma galerinha bem bacana mesmo Dos servidores Pra alotar os servidores mesmo, velho Porque a gente vai ter que ser muito bacana Esse joguinho Pra mim Ele tem futuro, velho Sério mesmo Se a galerinha Começar a jogar ele Se dedicar Acho que tem futuro O mapa do... Que dá pra perceber também Que o mapa é muito O mapa é gigante, velho Meu Deus, velho Só escuto os... Tiro e não vejo ninguém Mas é que negócio Esse vídeo aí O intuito desse vídeo mesmo Vai estar apresentando o game pra vocês Beleza? Um joguinho novo aí na Steam Um joguinho grátis Leve Bem bacana, é, galerinha Eu sei que tem uma galerinha Que curte mesmo De um FPS Caramba, o cara tá atrás de mim Como assim, velho? Pior que eu tô sem... É, o pior agora que ferrou Tô sem comida, velho Caramba, o cara tá aqui nessa casa, velho Nossa Nossa Ah, a granada Ele jogou uma granada Ele jogou uma granada Eita Ele tá atacando granada em mim, velho Nossa, velho O cara acertou um balaço em mim E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo O vídeo vai ser super Super pequeno mesmo Só pra estar apresentando o game Pra vocês mesmo Pra vocês estarem conhecendo Mas dá pra se divertir já, velho Dá pra brincar já com o game O game é super leve Lembrando, eu vou estar deixando As configurações mínimas aí Na descrição do vídeo Pra vocês estarem Comparando com a máquina de vocês Beleza? Lembrando que esse joguinho Tá na Steam, galera Tá grátis na Steam Se você, depois de assistir esse vídeo aqui Se interessou pelo game Vai lá, baixa E se diverta Se divirta, mano Eu acho muito bacana Deixe lá seus comentários, cara Eu acho muito bacana mesmo Faço de tudo pra estar respondendo a vocês Quando vocês deixam Deixam uns comentários lá Dizendo que não conhecia o game Mas tá conhecendo Devido ao canal E que gostou do game Vai baixar Eu fico muito feliz mesmo, cara Fico muito feliz mesmo Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado mesmo De coração Tudo de bom sempre pra vocês E que a força esteja com vocês Compartilha com a galerinha aí Pra galerinha tá conhecendo O trabalho do canal E vindo a se inscrever Já vai deixando aquele gostei No vídeo mesmo, galera Eu tô até concentrado aqui Eu fui pegar aqueles itens ali Eu fiquei até concentrado aqui Já vai deixando aquele gostei No vídeo pra ajudar o canal Tá passando agora E ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tudo de bom sempre pra vocês E que a força esteja com vocês Valeu, galera Fui Ah, aquele é amigo, velho Tô atacando meu amigo